Agora, este é o nosso último dia da cruzada aqui fora E eu quero convidar o apóstolo Michael Venha para vir aqui pregar o Evangelho Apóstolo Michael Venha, o Senhor, comecei Nós amamos você muito E nos amamos bastante Aleluia Amém Muito obrigado Amém Moçante para Jesus Aleluia Aleluia Agradecemos Deus dos céus O Senhor Jesus Cristo E o Espírito Santo Apostolo Bishop Matimba e a sua equipa de trabalho e a igreja Pentecostal Missão Rádio Moçambique E o Bispo Eliassu Makaluka e a sua equipa proveniente de Tanzania Father Dan from the United States E também o irmão Dan que veio dos Estados Unidos da América The pastoral committee, the church E a comissão dos preparativos desta cruzada E todos os trabalhadores desta igreja E todos os membros desta igreja E toda a comunidade da cidade de Pemba Obrigado muito por seu trabalho duro E Deus vos abençoe ricamente Aleluia Tonight Nesta tarde For time's sake O tempo da cura É porque nós queremos alcançar todo o pessoal aqui com Jesus Cristo Quando eu chamo você para a salvação de Jesus Quando eu chamo você para a salvação de Jesus Ushers and church workers E eu quero perguntar aos obreus da igreja Por favor, não pode deixar as crianças virem junto com os adultos Porque precisamos que os adultos e as crianças venham também ao mesmo tempo E portanto, devem admitir, não podem proibir E nós devemos convidá-los no mesmo tempo Para que eles voltem a participar do nosso seminário amanhã E enquanto eles fazem isso Nós podemos começar a prestar para a igreja E depois para eles E depois de tudo Nós vamos terminar a orar para os doentes E todos aqueles necessitados E se há alguns que têm especial needs Esta noite E nesta tarde nós temos a especial necessidade Porque é o último dia da nossa cruzada E muitos de vocês vêm longe Eu vou passar mais tempo Praying para a salvação E 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 eu estarei A convidar a vocês Orando para vocês De dia a noite É porque a noção Vem de Deus Porque agora nós já estamos A tornando uma família I want to spend more time Praying for him After the day So his father can bring him afterwards And others who have special needs From a father I will spend more time Let us bow in prayer Vamos começar por oração Father we thank you again Pai Mais uma vez Te agradecemos For the great work you've done Por causa do seu trabalho Que o Senhor tem feito Saving, healing And delivering many Salvando, curando E libertando Muitas pessoas To you Is all the praise E nós Te damos Graça e louvor Lord Jesus Thank you Your death and resurrection Senhor Jesus Cristo Obrigado Porque morreu E ressuscitou You're alive In heaven now E você vive Nos céus agora We do all to please you E nós Temos onda de louvar a você And spirit of God You are here E o seu Espírito Santo Está aqui Your power is here In this crusade E o seu poder Está aqui Nesta cruzada E you're working On each person In this crusade E está trabalhando Manifestando a cada um De nós Nesta cruzada We invite you To preach your word Of power E nós Convidamos o poder Para o nosso pregador Bring each to repentance And be saved by Jesus Deliver each from devils E todos aqueles Que estão humilhados Com satanás Fill each one With yourself E todos aqueles Que sejam salvos Heal each one Use each one To take Mozambique For Jesus Until his return Até que o Senhor Venha voltar Thank you For your manifestation And miracles tonight Nesta tarde Vai manifestar A grande milagre And Jesus Holy A través do Espíritu Santo De Jesus Amen Amen Hallelujah 2nd Thessalonians 2nd Thessalonians Chapter 1 Capítulo 1 Verses 7 Through 10 Verses 7 7 7-12 Verses 7 11 And to you Who are in trouble Rest with us When the Lord Jesus Shall be revealed From heaven With his mighty angels In flaming fire Taking vengeance On them That know not God And that obey not The gospel Of our Lord Jesus Christ Who shall be punished With everlasting destruction From the presence of the Lord And from the glory Of his power Verse 10 1 Thessalonians 2nd Thessalonians Chapter 1 When he shall come To be glorified In his saints And to be admired In all them That believe Because our testimony Among you Was believed in that day Wherefore also We pray always for you That our God Would count you Worthy of this calling And fulfill all The good pleasure Of his goodness And the word of faith With power In the name of our Lord Jesus Christ May be glorified in you And in him According to the grace Of our God And the Lord Jesus Christ Amen Amen 2nd Thessalonians Chapter 1 Verse 7 And to you To those who You have given Descanso with us When the Lord Jesus From the sky With the hands Of his power Como liberta De fogo Tomando Vingança De que Não conhece A Deus E dos que Não obedecem O evangelho Do nosso Senhor Jesus Cristo Os quais Por castigo Padecerão Eternamente Na perdição Ante A face do Senhor E a glória E a glória Do seu poder Quando vier Para ser glorificado Por seus santos E para se fazer Admirável Naquele dia Em que todos Crêem Por enquanto O nosso testemunho Foi crido Entre vós Por isso Também Rogamos Sempre Por vós Para que o nosso Deus Vos faça dignos Da sua vocação E cumpra tudo Desejo Da sua bondade E a obra Da fé Com o poder Nesta cruzada De Moçambique Para Jesus Nós aprendemos Que o Senhor Jesus Cristo É o mesmo De sempre Ele é Que correu Muita gente Nós aprendemos Durante essa cruzada Que Jesus Cristo É o médico Que cura E Jesus Cristo É o médico Que cura E Jesus Cristo Opeira milagres De cura Na última noite Nós estudamos Jesus Cristo O devil Destruindo O deliverer E Jesus O último tempo De ontem Nós aprendemos Que Jesus Cristo Ele Destruiu As obras Dos feticheiros Satanás E Jesus Has cast Out Many Devils E Jesus Tem tirado E removido Muitos demônios E nós Nesta tarde Também Vamos aprender Uma lição Muito importante Nesta tarde Nós vamos aprender Acerca de Jesus Cristo A soon coming Ele que brevemente Virá Judge And King Ele é o rei Como também Juiz Que vai julgar 2,000 anos 2,000 anos Pessoas God The Father Ele É morrer Na cruz E foi Ao céu His son Ele Deus Mandou Seu filho From heaven To earth Do céu Para terra Born Of a virgin Do céu Para terra Por causa De você Ele Lived a Life Without Sin E Ele Feio Para libertando A você Do cére Pecado He Saved Those Who Turn From Sin And Turn To Him Ele Heal Those Who Came To Him In Faith From Sickness He Cast Out Devils Everywhere He Went Ele Expulsou Demônios Então Ele Deu Sua Vida E Moreu Na cruz For Mankind's Sins E Ele É Um Homem Que Não Fez Nenhum Pecado Then That Son Of God Jesus Christ Ele É O Filho De Deus Rose In The Dead Of The Third Day Ele Rescitou No Tercer Dia Dos Mortos To Save Mankind's Souls Para Salvar Milhares Milhares De Almas To Give Total Life To All Who Repent And Believe On Jesus Christ Christ Then Ascended Back To Heaven And He Ever Lives To Make A Decision To Those Who Come To God Through Jesus Christ But The Bible Tells Us Tonight In Our Text That Lord Jesus Christ Is Soon To Return From Heaven To Earth Jesus Christ Will Do To Do Two Things To Mankind Jesus Christ The Son Of God Is Coming Soon To Judge Those Who Do Not Obey The Gospel Jesus Jesus Is Coming To Judge Those Who Do Know Him As Savior And Lord Jesus Christ Is Coming To Judge The Muslims Jesus Christ Is Coming To Judge The Jesus Cristo veja o lugar de todos os que não crê E vai punir E vai mandar no inferno de fogo Porque não crerá o Jesus Cristo E eles recusaram obedecer E porque eles não conhecem Jesus Cristo como Senhor Aleluia Aleluia Mas também Jesus Cristo vem para você Ele vem para ser glorificado Jesus Cristo vem para ser glorificado Jesus Cristo vem para renovar e restaurar a sua vida Yes In those who are repented Para todos que arrependeram Those who believe in Jesus Christ That he died on the cross That he rose in the cross That he rose in the cross That he rose in heaven That he is God That he is Lord That he is King As He is bagu motto He is the Savior As he is someone As he is the Holy Spirit As he is the Savior He is the creator Aléluia Of all mankind Aléluia Ele vem para ser glorificados Ele vai ser glorificados Ele vai ser glorificados Ele vai ser glorificados Jesus Christ will put the rich deckers at his left hand. Jesus Christ will put all who do not obey his Bible as a sinner. And he will say, depart from me. You cursed. Into everlasting fire. Because you believe not me, the Son of God. Because you refuse to obey my word in the scriptures. Because he departs into everlasting fire. Because you chose to obey a false prophet. Name Mohammed. Is it a truth to believe me, the truth? Name Jesus Christ. And all the sinners. All the Muslims. All the Muslims. All the unbelievers. All the бесpecaries. Ele está sentado ao lado direito do seu pai. E nós vamos ter certeza que todos estaremos ao lado dele. E todos morrerão de pecarão. Ele vai destruir toda a obra. E você pode se perder. Então, você que está contra essa obra. Mas, instead of disobeying Jesus Christ, você precisa obedecer Jesus Christ. The sheep chose to humble themselves before Jesus Christ. Os corneiros, eles são humildes do que cabrito. The sheep chose to repent of their sin before Jesus Christ. Os corneiros, as ovelhas, sempre são obedientes e arrependem dos seus pecados. E she chose to give the life to Jesus Christ. Os corneiros, as ovelhas, sempre dão a sua vida a Jesus. E she chose to call upon the name of Jesus Christ to be saved. E as ovelhas sempre invoca o nome de Jesus Cristo como seu Salvador. E as ovelhas, as ovelhas, sempre digam não pecado. As ovelhas nascem pelas ovelhas. E as ovelhas, sempre dão a sua vida em Jesus Cristo. E a sua vida de Jesus Cristo. E a nova vida de Jesus Cristo. E a nova vida de Jesus Cristo. Began in their life They became new creatures They lived for Christ and his glory They obeyed his word They gave his gospel to everyone else They denied themselves Took up their cross like their king Jesus And they followed Jesus And he followed us like our king Jesus And they followed Jesus And they followed Jesus He loved Jesus I met 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 Jesus These who love Jesus as king as Lord and God know Amém, Jesus, como Deus, o rei e salvador agora! Viz, ele vai colocar a mão esquerda, este é o plano de Deus, e dizer, come, blessed of my father, e daré o tempo que Deus está chamando para Deus, into the kingdom prepared for you, para você entrar no reino de Deus, before the foundation of the world. Jesus Christ, Jesus Christ, the soon-coming judge and king, has prepared two places for a man, for the sinners, and my believers, for the God's works, for the God's works, for the God's works, for the God's works, for the saints, or refuse to believe him, or refuse to obey him, or refuse to follow him as king, para você seguir Jesus Christ, o rei, he has prepared, the fires of hell, prepared for the devil, and his angels, but for the sheep, alone to love Christ, alone to obey Christ, alone to put inside sin, and the mercy of his holy Peace, and his angels, and his angels, and his angels, and his angels, Jesus clases o rei. Jesus diz que ele vai seguir. Jesus diz que ele vai seguir. Jesus diz que ele vai ser bendecido. Jesus diz que ele vai ser bendecido. Ele diz para a carne, Borda ovelha. E você deve considerar que você é Borda ovelha. Você é cabrito? Ou você é ovelha? Você é ovelha ou cabrito? Ele arrependa do seu pecado se você é cabrito. Você é ovelha ou cabrito? Eu quero que você agora arrependa do seu pecado. And into hell? Ou você quer estar ao lado direito do Pai? Free from sinning Jesus. Estar livre do pecado em Jesus Cristo de Nazarete. Estar sempre no céu. Jesus diz, Jesus diz, Em casa do meu Pai. No céu. Existem muitas moradas. Existem muitas moradas. Ele diz, E cada um de nós. Cada alma. Eu te vos digo. E o texto que escrevemos na Escritura. Segundo o que está a dizer das Escrituras. Was written first to the sheep. Nós temos que tornar primeiro ovelhas. O que diz, You who are troubled. Se vocês tiverem problemas. Rest with us. No nosso meio. E diz, If you are living with Jesus. Então, Escolha viver em Jesus Cristo. E quando as cruzades ends. Nesta cruzada. As you continue to take Moçambique para Jesus. Nós precisamos de ir para frente. E levar Moçambique para Jesus. Sheep. They will come. Persecution from the goats. Nós temos que tornar. E por causa do Evangelho. A glória do Senhor. Muslims will persecute. If they want to obey Jesus. Nós. Quando não obedecemos Jesus. Estamos a prostituir. Which doctors will try to come against you. If they won't repent and obey Jesus. Os peticeros estão a prostituir. A lutando contra Jesus Cristo. Pagans and unbelievers will try to discourage you. E os que não creem estão a desencorazando a vocês. E os que não creem estão a desencorazando a vocês. Even unbelieving family members, neighbors, coelhens will try to discourage you. Os vossos inimigos estão a desencorazando a vocês. They'll try to trouble you. Vocês estão a sofrendo por crer no Senhor Jesus. But the Holy Ghost says you who are troubled. Mas o Espírito Santo está a dizer vocês que estão em sofrimento por causa de seguir Jesus. Vocês estão sendo perseguidos por causa de seguir Jesus Cristo. Vocês que estão a falar acerca de servir Jesus. Vocês que estão a falar acerca de servir Jesus. Vocês que estão ficando presos por causa de obedecer Jesus. Don't fear, don't worry. Não tenha medo. 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 Não tenho medo. Eu tenho medo de pensar meu Deus. Mas Jesus disse de Deus. Eu tenho medo de pensar em isso. Depois que Cristo disse. Veja olha olha, 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 olha campanha, olha! Veja o governo! Veja o governo de God rico, quem eu nem sei. O Senhor Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. O Espírito Santo diz que, como você pôs Mós Amido para Jesus, vai levar Mós Amido para a Sessão. A perseguição que você experimentou, essa perseguição é uma nova experiência para você estar firme. Jesus Cristo. Isso vai ser terminado. Isso vai ser terminado. Isso vai ser terminado. Isso vai ser terminado. Porque o seu Senhor e o Senhor é pronto retornado. Você vai servir o Rei e anel. O Senhor com seu reino que você vai sofrer. Este é o Rei que se sacrificou. O Senhor que sofreu na cruz e derramou seu sangue por causa de Deus. O Senhor morreu e derramou seu Senhor. E Ele morreu e ressuscitou. O Senhor morreu e ressuscitou. O Senhor morreu e ressuscitou. O Senhor morreu e ressuscitou. É Ele que vive ao lado direito do seu Pai. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele ganha o Senhor. Yes! 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 Aleluia! Aleluia! And when Jesus Christ our King returns, Jesus Christ o Rei está à vontade para vir nos buscar! Jesus, 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 Jesus! 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 Ele é Jesus Cristo! Febre do planeta! Tudo que está errado será feito de certo! Olha, todas as coisas do mundo vai passar! E todas as coisas do mundo são mentiras! A verdade é excesso! O sin vai ser punido! Todos os pecadores irão no inferno! O pecado vai ser lançado no fogo do inferno eternamente! Os pecadores que não obedecerão a Jesus Cristo irão ser queimados no fogo eterno no inferno! Os pecadores, os revistas, os curanderos, os inculcanos, todos serão lançados no fogo do inferno! Jesus! 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 Jesus todos aqueles que perseguem os cristãos esses todos que perseguem a vossa vida todos os feiticeiros todos os curandeiros todos os inimigos serão castigados no fogo do inferno every devil that attacked you and tormented you will be casted like a fire olha, olha aquele diabo aquela mulher e feiticeira aquele homem e feiticeiro aquele avião dos feiticeiros aquela doença todo o sofrimento irá castigado no fogo do inferno and there will be enemy of your souls todos os inimigos das almas verdadeiras de Deus irão no castigo do inferno eternamente the one who lied to you the one who condemned you the one who afflicted you the one who tried to put you in fear Satan himself will be cast into the lake of fire by the Lord Jesus Christ and then after Satan as demons and all the sinners are cast into the lake of fire olha lá esse Satanás Marquinhos Pinhãoquela diabos feiticeiros pulanderos o culo canas todos aqueles que voam com agulhões trazem as doenças de vossas casas Jesus Cristo vai pegar um por um e lançar e morar no pecado Jesus 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 Oischer Then those who are children of Christ the King Então, para aquele Espírito de Deus, como Deus vem, Ele vai reinar com Ele, e nós vamos governar junto com Jesus, nós vamos governar. E aqueles que obedecem Jesus Cristo, vão reinar com Jesus Cristo. Nós, nós e vós todos que obedecem Jesus, vão governar junto com o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que sofrerão por Jesus Cristo, vão glorificar Jesus Cristo. Todos vocês que sofrem por causa do Evangelho, estarão numa vida eterna, a glorificar o Senhor Jesus Cristo. And those who have laid down the lines of Jesus Christ the King, will live forever with Jesus Christ the King. Todos aqueles que creem, o Senhor Jesus Cristo o Salvador, viverão junto com Jesus eternamente. Lame o Senhor, e lame o Senhor. E os que sofrerão por Jesus Cristo, vão julgando todos pecadores. E todos os pecadores, e todos os religiosos, vocês vão julgar. E o João, Paul, e Peter, e Moses, e Ibraham. Vocês vão ser julgados junto com Pedro, Moses, Zosué, Ezequiel, Elisha, 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 Clementa, João, Peter. E multitudes, e multitudes, e multitudes, numa multidão, numa multidão grande de Jesus Cristo, lá no céu, umas vezes veremos lá. Dutch, e multitudes, 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 re Businesses, uscentsaken, e multitudes, Hot expressed claramente, rep render tensions, e multitudes, e multitudes, nexistмотри. Jesus Cristo vem brevemente para julgar o mundo pecador Jesus Cristo vem julgar todos aqueles que não lhe obedecem e vai punindo todos e lançando fogo do inferno eternamente e nós estaremos glorificando a Ele e nós que perpentei e obedei a Ele portanto se você obedecer e arrepender do seu pecado e estar livre do pecado e obedecer Jesus você estará ao lado direito do seu Pai na glória que lado você está em? você é um pecado ou um pecado? você pode decidir agora você pode decidir agora você quer ser cabrito ou quer ser ovélia peça em você Pai em nome de Jesus Jesus está a vir brevemente para julgar todos aqueles que não obedecem essa palavra dEle convict those here now então convencer a eles para entender o Evangelho para que cada um tenha fé em Jesus Cristo para dependimento dos seus pecados e desta maneira nós glorificamos a Jesus para que a punição não seja para nós manifesta o Espírito Santo para que Jesus Cristo venha como o rei para que os homens de Deus tenham a certeza que não para que eles sigam Jesus em nome de Jesus Amém se você tem qualquer tipo de pecado se você tem qualquer tipo de pecado se você tem qualquer tipo de pecado quando Ele soon returns He will cast you in hell se você não arrepender será lançado no inferno mas se você não arrepender será lançado no inferno quando você arrepender agora come to He who died and rose now quando você crê no Senhor que morreu na cruz agora He will free you from sin e você estará livre do pecado e você estará livre do pecado and bringing Him eternally to Him e você ficará nas mãos dEle and He choose to live in belief and obedience então você escolherá viver uma vida em obediência então aqueles que eu quero Jesus Cristo to be their Savior para que sejam salvos their King como o Rei their Lord como o Senhor by turning from sin e abandonar o pecado calling upon Him to save them tonight raise your hand now Christ is coming soon you need to come forward come forward now Ushers Ushers stand here I did it last night stand there Ushers stand there guide the people and tell them they cannot come past you now people come forward and now deixe as pessoas vir vocês vão olhando lá all I needed was one or two Ushers one yeah just one just one to single the people the whole group ok por favor os obreros podem se diminuir os outros ficar lá e os outros estar à frente just one to show the word to stand ok we talk to God ok vamos lá deixar um those who need Christ raise your hand again vamos deixar um o obreros hey por favor obreros mamã aqui precisamos de obreros he can stand right there o elogêne do ato inib é assim estamos a precisar obreros para que você como obreros fica aqui para organizar as pessoas que vêm receber Jesus ok porque as pessoas não estavam aí those who need to repent raise your hand again você que precisa repender levanta a mão agora vem então vem come to Jesus come forward to repent vem aqui na fila those who need to repent come forward now come to the front now vem aqui à frente você que levantou a mão vem aqui those who sin raise your hand vocês que levantaram a mão e precisam da salvação vem aqui those who need Jesus to be your savior raise your hand vocês que precisam o Senhor Jesus Cristo ser o vosso salvador pessoal those who want him to be your king raise your hand vocês que precisam que o Senhor Jesus seja o vosso salvador those who need to repent of your sin raise your hand Jesus is coming to judge very soon He's coming to judge you soon Jesus Cristo vai te pagar brevemente you must be ready aqueles que querem arrepender dos pecados estão prontos bem aqui you must be ready estejam prontos para arrepender os pecados anda cá arrepender anda cá arrepender somente aqueles que querem arrepender e receber perdão dos seus pecados é que está a precisar eles que querem receber o Senhor Jesus Cristo como o Salvador não doentes pode ser doentes sim mas primeiro receber Jesus converter é arrepender o pecado Deus puja bençoe Deus puja bençoe those here close your eyes então those here close your eyes fechar vossos olhos focus on Jesus fechar vossos olhos mungulwale and those in the back close your eyes now again e fechar vossos olhos everyone close your eyes por favor agora estou a pedir toda a gente fechar os olhos Father I thank you Pai obrigado you bring each one in sin to repent Satan and every evil spirit manda neles o Espírito like a man come out come out in his name manda embora fora loose the people now in his name spire the fear and go in his name let him Christ go in his name in the name of Jesus cross me go in his name those of you those of you who need Jesus to pledge him and sin now or you'll be cast no end of fire Jesus is coming soon raise your hand repentance repent and come to Jesus now surrender your life for Jesus Christ now he died on the cross and rose to save you but he's in heaven soon coming to judge you e ele virá brevemente para julgar a você que não obedeça a palavra dele send with yourself any eternity in hell portanto senão você há de ir no inferno but if you repent believe and obey you will have eternity in heaven time is short o tempo é muito curto repent and come to Jesus while you can praise the Lord those who have come those who have chosen to be sheep todos vocês que escolheram tornar ovelhas muito obrigado muito obrigado Deus vos abençoe Deus vos abençoe aleluia yes aleluia sim give the Lord praise for their choice e seja seja abençoado por causa da vossa escolha now the word of God declares a palavra de Deus declara your sin will send you to hell o seu pecado será lançado no inferno but if you turn from your sin to the Lord Jesus Christ então você tem que abandonar o pecado e seguir Jesus who died and rose to free from your sin porque ele morreu na cruz por causa dos seus pecados you can have eternity with Christ e você viverá eternamente junto com Jesus Cristo so right now if you're here to turn from all sin and obey Jesus by the Bible forever agora sua decisão é de abandonar o pecado e seguir imediatamente o Senhor Jesus raise your hand to Jesus então por favor você que veio aqui levanta sua mão vocês que estão aqui à frente levanta a vossa mão eyes closed focus on Jesus don't look at other people focus on Jesus levanta a mão a Jesus e não o apóstolo those who are now willing to give your life to obey Jesus by the Bible free from sin forever raise your other hand vocês que estão adando a vossa vida a Jesus obedecendo a ele levanta vossa mão você vai ser limpado seu pecado e você vai tornando nova pessoa nova criatura em Jesus Cristo praise the Lord in that case all the sins you've committed open your mouth and start confessing them to Jesus tell Jesus your sin tell him the bad things you've done vai confessar todo o pecado que você cometeu e seu pecado será limpo yes confess your sins confess them close your eyes confess your sins to Jesus look at Jesus fechar os seus olhos fechar os olhos praise the Lord as you confess your sins say with me say God liga a Deus fala comigo em voz alta oh Deus oh Deus oh Deus oh Deus I've sinned against you eu peguei contra ti eu peguei contra ti I've done what I knew was wrong against you eu fiz mal contra ti eu fiz mal contra ti I've lied lusted hated fiz mal roubei bati matei fiz mal o que é o pecado contra ti fiz mal contra ti I've gone for witchcraft e eu andei atrás dos feticeiros e curandeiros but I realize those things are sins against you e fazendo essas coisas eu estava erradamente a pecar and they will send me to the lake of fire senão o Senhor vai me enviar no inferno senão o Senhor vai me enviar no inferno but I believe your son Jesus Christ died on the cross and rose from the dead mas agora eu creio que o Senhor mandou seu filho que morreu na cruz mandou seu filho que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia e eu creio nele como meu salvador pessoal como meu salvador pessoal I believe he rose and is alive in heaven to take away my sin and give me eternal life with you e eu creio que o Senhor vai levar todos meus pecados e me dar uma vida eterna e me dar uma vida eterna e seguir e seguir o Senhor Jesus em nome de Jesus eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos meus pecados e agora entrego a minha vida para obedecer a palavra de Deus a palavra de Deus eu estarei orando e lendo a Bíblia eu estarei orando eu estarei orando e lendo a Bíblia em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém thank you Jesus obrigado Jesus aleluia aleluia palma para o Senhor palma grande e enquanto você está aqui agora Deus quer te fill com a poder de Jesus agora o Espírito Deus vai te dar o poder de Jesus quem precisa aqui receber o poder do Espírito Santo entre vocês levanta a mão levanta a mão obrigado todos vocês querem o poder de Jesus o Espírito Santo está com você então por favor fecha os olhos fecha os olhos muito obrigado o Espírito Santo virá dentro de você e vai te encher para lhe dar o poder de Jesus para você conseguir falar de Jesus Cristo a outras pessoas e eu vou dirigir a você como receber esse poder e quando eu começar a pregar você vai abrir a tua boca e vai começar a falar e você vai falando uma língua do céu que você não entende porque o Filho de Deus vai encher a você o poder portanto por favor agora você pode levantar a sua mão e nós queremos orar dizer Padre Diga Pai Pai obrigado por me mandar Jesus Cristo agora eu peço me encher o Espírito Santo para eu ter o poder de falar aos outros acerca de Jesus give me utterance in a heavily language Holy Spirit dame capacidade de falar a língua do céu dame capacidade de falar a língua do céu e quando o pregador vai contar um até três quando o pregador vai contar um ano eu vou trust you Lord Jesus eu vou crer Jesus eu vou crer Jesus eu vou abrir a minha boca e eu vou começar a falar em novas línguas orando em nome de Jesus e o Espírito Santo virá em mim eu vou eu vou cantar o três eu vou abrir a mão e eu vou falar em nome de Jesus in the name de Jesus open your mouth and speak in our nose talk de Jesus e o O que é que é que nós vamos fazer? A CIDADE NO BRASIL 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 Ajuda eles a conhecerem onde devem. Pais o Senhor! Children! Children! Let's listen! Children! A Bíblia diz assim às crianças. Obedeça aos nossos pais. Crianças, vamos para onde? Lies! Crianças, Deus te abençoe. Eu mesmo tenho seis filhos. E Jesus quer vocês repensam do sin. É preciso você acreditar em Jesus que morreu. E por causa dos seus pecados. É preciso que você venha tornar filho de Deus. A Bíblia diz. Sin is lying, disovening your parents. O pecado é roubar e desobedecer os pais. Lutando, bater amigos. Stealing, roubando carrilhos, pão. Sem mean word. E mentir e insultar. Doing these things. Fazendo essas coisas. Does not make Jesus happy. Você não faz com que Jesus esteja alegre. It makes him angry. Você está fazendo Jesus ficar aborrecido. E se você continuar vivendo uma vida em caminhos errados. Quando Jesus comes back. Quando Jesus Cristo vem. E você é old enough to understand. E tem isso. Quando ele vem. Ele vai te lançar no lago de fogo. Mas Jesus morreu e ressuscitou. E se você não confessar. E se você não confessar. E se você não confessar os seus pecados. E aceitar a ele. E se você não abandonar toda maldade. E se você não seguir Jesus Cristo como seu salvador. Ele vai te salvar. Ele vai te fazer novo. E ele vai te fazer novo. E ele vai te fazer novo. A filho de Deus. E você vai obedecendo a ele através da Bíblia. E você atenderá a vida eterna na terra. Tanto como nos céus. Vocês crianças, vocês precisam repensar seus pecados e dar a sua vida a Jesus que morreu e ressuscitou Não é de brincar e brincar e matar os outros Não é assim, fazer seu respeito e roubar pessoas Isso é o que o diabo quer você fazer Jesus quer você ser obediente Quiet Close seus olhos, bow sua cabeça e obedece Crianças que precisam obedecer Jesus, levanta a mão Crianças que precisam obedecer Jesus, levanta a mão Praise the Lord Deus te abençoe Deus te abençoe, crianças Crianças que precisam obedecer Jesus E agora, vamos praticar ser obedientes Vamos lá, praticar como serem obedientes Quieta e lentamente Fala... 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 Muito obrigado. Agora vamos... Não, não, não. Agora vamos mover alguns de vocês um pouco. Vamos mover um pouco. Vamos mover um pouco. Vamos mover um pouco. Deixem-se. Deixem-se. Vamos fazer uma linha. Uma linha. Uma linha. Vamos fazer uma linha aqui. Uma linha. Gently. 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 Uma linha. Uma linha. É tudo bem. Não faça disciplina. Muito obrigado. Gently com os filhos. Muito obrigado, crianças. Nós só queremos dar-lhes espaço. Se eles estarem tão próximos, eles estarem lutando. Não podem lutar aqui. Não podem lutar aqui. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Now watchers. Watchers, what I have done, you do now. Obreiros, faça o que eu estou a fazer. Follow my lead. Obreiros, faça o que eu estou a fazer. I follow the Holy Ghost lead. Obreiros, faça o que eu estou a fazer. Organize. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, crianças. Muito obrigado, crianças. Muito obrigado, crianças. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom trabalho. Bom trabalho. You are becoming obedient children. Então, vocês estão tornando crianças obedientes. And I'm going to do this for you. E eu vou fazer, vou bater palmas para vocês. Palmas para crianças. That was obedience. Porque esta aqui é a obediência. And now stop. Stop. Mouth closed. Hands folded. Então. Amar as mãos assim. Very good. Listen to the preaching. And you are obeying. And you are obeying the preacher. And you are obeying the preacher. That is how you serve Jesus. So, this is how you serve Jesus. This is how we serve Jesus. No talking. No talking. No, no, no. We don't want to obey Satan. não pode obedecer Satanás nós queremos obedecer Jesus aqui bom trabalho nós obedecemos Jesus obedecer a Bíblia obedecer nossos pais em sua igreja nova obedecer o bispo Matimba onde vocês estão agora always being quiet and nice to others então vocês tenham muita calma respeitando os outros and living just like Jesus Jesus always obeyed God the Father Jesus sabe, Ele obedece o seu Pai Deus He always did the right thing e Ele fez boas coisas, Jesus and now you're starting to do the right thing e vocês também devem começar a fazer boas coisas so we're going to pray então, eu quero orar we're going to tell God the Father the bad things you've done então, vocês vão dizer a Deus as coisas mais que vocês andavam fazer lá em casa na escola na rua na brincadeira então, vocês vão dizer a Deus que Deus eu já estava abandonando aquela vida do pecado que eu fazia há muito tempo já não quero mais you'll tell the Lord Jesus Christ you believe He died on the cross and rose to take away your sins então, você vai dizer Jesus Cristo que Jesus obrigado porque você morreu na cruz por causa de mim então, você daí vamos pedir Jesus para te salvar e te tirar todo o pecado que está no teu coração to make you spiritually born again to give you a new life with God e a partir dali você torna uma nova pessoa nova criatura nasce de novo com novo poder então, nós vamos pedir o Pai para te dar e encher o Espírito Santo então, daí você a partir dessa idade que tem como criança vai começando a ter o poder de Jesus então, daí vocês crianças onde sair começar a falar com as outras pessoas aqui em Moçambique acerca de Jesus tá bem criança? porque sem Jesus as pessoas em Moçambique e o todo o mundo vão para a terra porque sem Jesus Cristo as pessoas em Moçambique tanto como em todo o mundo se não obedecer Jesus onde iria onde? no inferno para ser queimado com fogo eternamente viram crianças? e Jesus não quer você ou ninguém ir para a terra Jesus não precisa que vocês crianças ou vocês moçambicanos vão no inferno então nós vamos orar agora close your eyes e feche os seus olhos agora say with me children say God diz lá criança oh Deus oh Deus I have sinned against you I have disobeyed you I have told lies I have disobeyed my parents I have hated my brothers sisters and classmates I have wanted to do what I wanted instead of what you wanted agora eu quero fazer aquilo que você precisa Deus and those bad things will send me to hell porque quais mais coisas vão me mandar no inferno porque quais mais coisas vão me mandar no inferno but Lord Jesus I believe you died on the cross and rose to take away my sin eu creio que o Senhor Jesus Cristo morreu e levou meus pecados eu creio que o Senhor Jesus morreu e levou meus pecados so I choose to confess and turn away from the bad sins I have done Lord Jesus por isso eu escolhi abandonar o pecado e seguir o Senhor Jesus Cristo e seguir o Senhor Jesus Cristo e seguir o Senhor Jesus Cristo I ask you to cleanse me from sin with your blood now eu peço para me limpar os meus pecados com seu sangue eu peço para me limpar os meus pecados com seu sangue save me and make me a born again child of God this moment salva-me faça-me agora como filho de Deus faça-me o filho de Deus agora faça-me o filho de Deus agora I believe God raised you from the dead and I commit to you as my Lord and Savior forever I will follow you by obeying your Bible free from sin living like you Lord Jesus forever I will follow Jesus I will follow Jesus obeying your Word obeying your Word learning your Word learning your Word learning your Word every day of my life every day of my life in the name of Jesus amém em nome de Jesus amém em nome de Jesus amém hallelujah thank you Father thank you Lord Jesus thank you Holy Ghost bless you Father hallelujah muito obrigado muito obrigado Deus cuja bençoe now agora God wants to fill you with His power Deus quer encher a vocês o poder dEle o poder por Espírito Santo vocês querem crianças sim querem receber o poder de Jesus sim how many oh do you want to be how many want to be filled with the Holy Ghost raise your hand quantos que querem receber o Espírito Santo levanta a mão good good what we're gonna do is we're gonna ask the Father então o que que vamos fazer nós vamos pedir ao Pai to fill you with the Holy Spirit para nos encher o Espírito Santo então dali nós estaremos livres e nós vamos falando isso em nome de Jesus e juntos nós vamos abrir a boca e nós vamos falar out loud in an unknown language e nós vamos falar em novas línguas no iguais que não entendemos são as línguas que o Heavenly Father will give you in heaven por o Espírito Santo por o Espírito Santo it shows that you now are filled with the power of Jesus e nós vamos receber o poder de Jesus the power of heaven o poder do seu to tell others about Jesus o poder do seu in the name of Jesus em nome de Jesus everything not of God is good go in the name of Jesus all witchcraft socialists go in the name of Jesus come out of Jesus with the power of heaven with the power of heaven in the name of Jesus all witchcraft the power of Jesus is here Jesus is here the Holy Ghost is here the Holy Spirit is here there is a power here o poder do Senhor Jesus Christ is here Jesus Christ is here hallelujah 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 now let's get back focused on Jesus children close your eyes close your eyes raise your hands to Jesus and when I count to three close your eyes and I will count one, two, three when I count to three you speak and however the words sound it will be as the Holy Spirit wills to Santo okay close your eyes with me and let's pray say Father thank you for saving me through Jesus now I ask you to fill me with the Spirit of Jesus so I can have your power to tell others about Jesus and when the preacher counts to three I will trust you Lord Jesus I will open my mouth and speak in an unknown language I will open my mouth and I will start to pray a language from heaven a language from heaven it will show I filter the power from heaven in the name in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus one one two three in the name of Jesus be filled with the Holy Ghost and speak now in the name of Jesus some of you are being good some of you are speaking some of you are being good at speaking good job some of you are being bad as they can go to God and speak come to God 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 good job 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 it will show good job good job good job come to God good job bag and God in the name A CIDADE NO BRASIL 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 Pa' campanhas Ancares a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Pain今天 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NESTE Ushers, por favor, levantem suas mãos, onde estão? Muito obrigado. Crianças, virarem para trás, virarem assim. E seguem os ushers. Então, seguem aquela obreira e aqueles obreiros ali. E depois, depois que vocês estão feitos, voltem para que possamos orar para vocês. Então, não pode ir para casa, eu vou voltar aqui, eu quero orar para vocês. Vamos dar uma mão de praia para Jesus, para as crianças. Aleluia! Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãos. Vocês são bons, crianças. E agora, os ushers. Agora, os usher aqui, por favor. Quero um abreiro aqui. Outro no próximo lugar. Agora, quero outro abreiro ali. E outro lá. Agora, outro abreiro ali. Turn that way, por favor. Andaria o compreio ali. Muito bem. Então, vamos dar uma mão de praia para vocês. E aqueles que precisam de libertação e cura, levanta a mão. Vocês que precisam de cura, levanta a mão. Jesus, the soon-coming king, will set you free tonight. E Jesus Christo vai te curar. Você que precisam de oração, levanta a mão. Line up behind this man here. Então. And tell him to direct them to a front line right there. Then the others will... No, 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 no. I have them how I want them. Olha lá. Então. Vocês são onde virem. Veja lá esse jantinho. Come and tell him to line, have them line up in front of him. Então, vamos criando aqui linhas aqui, bicha aqui. Seguindo esses aqui. Tell him to line up first, directs people to the next one. Then he'd light them line up in front of him. Então, papá, você vai controlar para que haja linhas. Amen? Ok. Ok, no, everything's fine. Everything's fine. Vamos, está bom. Come on, line up in front of him. Right there, stop, stop. No, 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 no. Seguir a linha. Place this way. Place this way. Seguir a linha. Right there. Right there. A-hem. Good. Back, back, back a little. Back a little. Back a little. Tell him to take you back. Tell him to go back a little. Two steps back. What's his name? Thomas. Thomas, tell him two steps back. Thomas. We top of God. We top of God. What's the other one? Thomas, Thomas, I don't want to talk about it. Thomas. No, 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 no. We top of God. Now, what's the name of the other man? Thomas. No, 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 no. Quinta é a primeira hora. A segunda hora. Duas camadas atrás. Diga a primeira vez. Diga a primeira vez. Diga a primeira vez. Diga a primeira vez. Diga a segunda vez. Diga a segunda vez. Diga a segunda vez. Um segundo, por favor. Por favor, você está fazendo bem. Diga a primeira vez. Estes outros pessoas, dois passos de volta com você. Pessoas! Toma-se! 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 Pessoas, vem! Aqui! Aqui! Vamos nos organizar! Vamos nos organizar! Vamos seguir a linha! Ok! Estamos a fazer a linha! Vamos nos organizar! Ficar assim! Por exemplo, aqui! Você pode ficar aqui! Criar linha! É para facilitar ele! Pegar ou tocar a cada pessoa! Queremos espaço! Oh, praise the Lord! Queremos espaço! Estrada! Um lugar para permitir a ele! Passar ali a orar com facilidade! É uma organização, por favor! And now, ushers! Agora! Obreros! Obreros! Come! Three ushers! Between the line! Three! Three! Three there! Three ushers! Here! Very good! Three! 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 Or as many as you have! Three! Let me demonstrate! Now! Watch! Ushers! Watch me! As I pray! You walk behind the people! When they see! I go here! You walk behind! That way! When they fall! You catch them! When they fall! When they fall! You catch them! Okay! Okay! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Now! pessoal! Jesus is going to deliver you tonight! Jesus is going to you heal tonight! Jesus here! All the testimonies of Jesus' healingath! Tem testemunho aqui da sua cura, alguém recebeu cura durante essa semana, mas muita gente ficaram curado ontem e hoje. Se você tem alguma coisa a dizer acerca da sua cura, levanta a mão. Ok, obrigado, tens bom testemunho. Ok, o que vamos fazer agora é pedir a Deus que nos envolve. Então, nós vamos pedir, para que Ele nos dê o poder, para que Ele nos dê o poder de servir a Ele. Calma. E daí nós viramos atrás, e Ele vai me levar para a diferença entre vocês. E o Espírito Santo vai me ajudar a pôr a mão sobre vocês. Então, levanta a mão de Jesus. Aleluia. Aleluia. Let's just praise, Lord. Father, we worship you. Father, we praise you. We love you. Lord Jesus, we thank you, you are here. Thank you of all power and health and earth. Thank you, you're here to heal. You're here to deliver. You're here to save. You're here to change each one. And we thank you, Jesus. And we thank you, Jesus. And you're here to heal each one now. And people say, Father. And the people will say, Father. 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 Fill me. Please, you must follow me in Portuguese, what I'm saying. Okay? I'm talking to you. The children were answering me very well, but you don't answer me. You will follow me in Portuguese. Father. Fill me. Fill me, fech my eyes. Fill me over the Holy Ghost. Fill me up, my Holy Spirit. And his power. Fill me, fill me away from sin. Fill me away from sin. Fill me away from all sicknesses Fill me away from all ________- Fill me away from every devil. Livre-me dos demônios. Faz minha vida só como Jesus. Eu comando a witchcraft que gobe-me. Holy Spirit, me enche o meu Espírito Santo. Dá-me alternativa agora. E quando o pregador vai dizer em nome de Jesus, eu falarei em nome de Jesus. Eu falarei em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu falarei 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 em nome de Jesus. Processo de Jesus. Faz meu Deus. Tóca hakkou. Amém. 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 Amém! Father, we thank you in Letести's name, we do your sight to the blind. Amém. Papá, estás a ver alguma coisa depois dessa oração? Estás a ver alguma coisa depois dessa oração? Tira lá esses óculos primeiro. Papá, olhada a ele. Estás a ver alguma coisa? Estás a ver alguma coisa? O que está ele a fazer? Ele está a fazer o quê? Ele está a fazer o quê? O que está ele a fazer? Estás a ver alguma coisa. O que estás vendo papá? Não há sinal, não há nenhum sinal, não há nenhum sinal, não há nenhum sinal. para não ensinar o que é que está fazendo o pregador, o que é que você está vendo o pregador a fazer. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Quer dizer assim muito. Quer dizer assim muito demais? O que estás a sentir? O que estás a sentir? Estás a ver uma sombra? Estás a ver uma sombra? Estás a ver uma sombra? Estás a ver um movimento? Estás a ver um sinal? Estás a ver o quê? Ele já deu a sua vida a Jesus. Ele já deu a sua vida. 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 He deu a sua vida. Ele já 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 deu a sua vida. em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus O nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Bom, bom bom! Apost.... Si Apostre Deus! estivizais! Estivizia! 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 Estivia! Estiva! Estiva! Vamos lá. Deus me abençoe. Deus me abençoe. Eu vou ser abençoe. Deus me abençoe. Agora você pode fazer isso. Bom trabalho. Você pode estar a um pouco? Um pouquinho pra mim. Um pouquinho pra mim. Meu Deus. Meu Deus. Ele não está caminhando. Ele não está caminhando em Jesus's name. — EU FOC 27 — É, eu quero ir mais. — Claro, aca que eu venho por aqui. — Acanho nesse caminho sinto a coins de vida. — E fica mais... Você, дорогстаточно? — Você não explica tudo. — Ah, não falle em casa, não pode� negar motores. — Achando a foste. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, she's standing on the right of this. Praise the Lord. Praise! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Amém, amém. Amém, amém. 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 In the name of Jesus, they come out, in the name of Chinas, walk in Jesus' name. They walk in the name of Chinas, let's see if it's just right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus, they come out, in the name of Chinas, walk in Jesus' name. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ask who healed her. She healed her. Yes. Hallelujah. She said that Jesus healed him. What was wrong with her before? What was wrong? Pay in her. She was not working well before. Okay, but now she is. Praise Jesus. Now she is working well. Jesus made her walk well. Yes. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes. Yes. Praise the Lord. Yes. You don't need to sit down. Amen. Okay. In the name of Jesus, come out, in his name. Yes. Come out, in his name. Yes. In his name. Amen. A telling. Yes. He helped me to come out of daily life from his home. He was in love and no one could mock the world with his in the name of Jesus. Volte! 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 O meu ex bem não demasное Senhor! Volte! Me density em 1, 2, 3, 3, 2! Veja Lumos que nos bebê de Deus do mundo survivam em um nome de Jesus do Evangelho para evitar O Senhor Jesus.. Mãe, você se vê? Pois é, você se vê? Se você vê em mimar o nome, Sim, você se vê em mimar o nome, Você se vê lá em mimar o nome de Jesus. Eu vou te dizer, Mãe, você vai me ver a nós. Mãe, você vai me ver a nós. Eu, você vai me ver a nós. Amém. 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 O que é o que é o que é? O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Legal, vamos deixar andar assim, andar, essas pêndulas estamos abusando muito. Vamos lá. Deus te abençoe. Amém. Tunduanga, Igüe, é o Lua, o Lua do mundo, é o Lua do Partido do Sul, em nome de Jesus, 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 Obrigado Jesus, obrigado Jesus. Serdoca, Ordoca, Ordoca Aleluia 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 donar 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 just Amém. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado Jesus. Let's move. Father, we thank you for having healed all these people's legs. Thank you, Father, for healing women. We command all pain in the name of Jesus. Come out in Jesus' name. Come out in the name of Jesus. Because he's dead now in Jesus' name. We are glory in our Jesus. In the name of Jesus. I will be born in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive strength now in Jesus' name. What did that mean when you walk in your faith? In the name of Jesus. He won't work in the name of Jesus. He won't be born. He won't. He won't be born. He won't do it anymore. Nunca puto piangue, nunca puto piangue, aleluia, aleluia, nunca puto piangue, 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 nunca puto pi Aleluia! 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 O que te fez? Meu Deus, que te fez isso Você viu isso Aleluia! Aleluia! A qual ela estava errado? Eu sei que ela estava fazendo isso Ela estava fazendo isso Eu estou fazendo isso O que aconteceu com ela? Estou só respondendo, o que aconteceu com ela? Ah, ok Você quer que ela estava fazendo isso Eu estou fazendo isso A causa da dificuldade Que aconteceu com ela Ok, o que aconteceu com ela? Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Eu estarei estarei O que é que as leves são? O que é que as leves são? 9 anos? Many anos. Ok. 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 Oh. Oh. Ok. Ok. Oh. It isn't. It isn't. And the other of Jesus. Receba a visão em nome de Jesus. E aska como a visão em nome de Jesus. Ok. Você quer dizer que ela se pode ir? Agora ela se vê alguma coisa. Oh, ela se vê agora? Oh, prazer na hora. Let's thank Jesus. Prazer na hora. Então você está vendo agora. Prazer na hora. Prazer na hora. Let's thank you to thank you Jesus. Jesus hears the legs. Jesus hears the hands. Jesus hears the hands. Yes, oh, my God. Oh, my God, oh, my God. Hallelujah. He hears your eyes. Yes. Who made you walk? Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Jesus hears the hands. Jesus hears the hands. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let us keep praying. Jesus will keep praying. Let us continue to pray for the sick. Ask him what's wrong. My problem is that I was a problem with the accident last year. Then he has to pray for I go TOBBen. He is broken. His legs. He needs to abandon this because it's dependent with this. Ele disse que vai orar para você Você vai abandonar a narco Essas pernas, essas ferras Ele vai orar para você Jesus Cristo é que vai curar Essas pernas Eu não sei se você Cree, Jesus pode curar Cree Cree, Jesus pode curar E acreditar Então São todas as pernas Essa é a perna Right leg Father, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você tem todo o poder em Deus Eu acredito que você pode curar Eu acredito que você pode curar Eu acredito que você tem o poder em nome de Jesus Eu acredito que você pode curar Obrigado Jesus. Vamos virar. Não, não, não. Não, não, não. Então, é para cima. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Siga Ele, ganha força, ganha fé, ganha coragem, ganha fé, ganha fé, ganha força, ganha fé. Obrigado Jesus! Aleluia! Obrigado Jesus! Obrigado Jesus! Obrigado Jesus! Obrigado Jesus! Obrigado Jesus! Aleluia! Deus te abençoe! Deus te abençoe! Como você está sentindo agora depois dessa oração e esse exercício que você fez depois da oração? Ele se sente bem? Sim! Ele se sente bem? Sim! Sim! Ele se sente bem! Diga quem fez ele se sentir bem? Quem te fez você sentir-se bem dessa maneira? Ele se sente bem! Aleluia! Você bebe! Você bebe! Você é um bom bebê de mancha! Vivo! Para você ter uma boa saúde e dar continuidade da sua vida para você voltar a fazer uma vida normalmente também? Sim! Isso é ajudar muito da sua saúde! Amém! Adriana Fico Palabairo está aqui também! Bem-vindo amanhã para dar continuidade Ok! Nós amamos a você! Ele ama você também! Vai continuar a oração para você ganhar força! Deixar de depender disso! Está bem? Deus te abençoe! Palma para o Senhor! Palma para o Senhor! Amém! 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 que todo espírito de demônio, esteja livre pelo poder do Espírito Santo! Esteja livre em nome de Jesus! Amém! Palma para o Senhor! Obrigado Adriana! Amanhã, virem aqui muito cedo, às dez seis horas, para receber conselhos e mais orações. Está bem? Mas amanhã nós estaremos aqui em pé hora Estaremos ali dentro sentados Conversando e dar conselhamento Está bem? Amanhã Deus te abençoe Amém? Jesus healed his leg Jesus já te curou as pernas E vai continuando curando He freed him from pain in the leg E a tua perna está livre E também freed him from alcohol Então você deve abandonar o colígio Bebida Confia em Jesus Leia a Bíblia todos os dias E venha aqui na igreja Jesus said an amen Reef him alcohol Mas Jesus Cristo curou outra pessoa Está aqui mesmo aqui Por causa de álcool ou bebida E agora estar livre Como você hoje Amém Amém Obrigado Obrigado Praise the Lord Você não pode usar Não pode usar Você não pode usar Não pode usar mais Amém 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 Ela trabalhando, mas em uma difícilha. Qual isso que ela faz pra você fazer com a Boa Turística? Quando ela sabe que ela sabe, não é uma pessoa que não sabe. Você sabe que ela precisa nessa idade, mas não é uma pessoa que não sabe. Não é uma pessoa que queria ter a Boa Turística. Sim, sim, sim. Pai obrigado em nome de Jesus Nós vimos na Bíblia que Jesus curou muita gente como você E ela tirou os doentes da maldição E trouxe aquele que estava só E able her to breathe freely Walk without difficulty Run and not be weary Walk and not faint For the glory of Jesus You devil infirmity Come out in the name of Jesus Respiratory problems come out in his name Pai of the legs come out in his name Be healed now 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 Run and not be weary Walk and not faint In the name of Jesus Christ the healer Amen Amen Let's walk And young boy Go in the world Good, good, good Fast Good, good, good Surround Surround Faster Very good Very good Good, good, good Faster Yes Yes Good, good Faster More Yes 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 No time Good Don't care No time Ration Go Muito obrigado. Muito obrigado. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Porque ela não é consciente. Ok, nice. Ela acredita que ela é uma pessoa. Amei. Como os braços. Ela não é consciente. O braços era aebora. A diferença é a problema. Ela é ae. Ela é ae. Ela disse que ela estava passando a minha vida. Ela estava passando a minha vida. Ela não está passando a minha vida. Aleluia! авn 있잖아요 you ok aléluia ja asぁ s a przez она b Eu vou continuar no rap Em nome de Jesus be FRIEDA Em nome de Jesus beijo Em nome de Jesus beijo Ask if she still has pain if she's wetter now Ask what she's doing Ask if she still has pain in her body or no A man 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 Não é mais. Você sabe tudo, não é? Você sabe tudo, não é? Você sabe tudo, não é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês são rindos... Vocês não sabem o que vocês ficam rindos? Mas eles não conseguem rindos. Mas eles não conseguem rindos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?